Você quer caneta? Sim, papai. Pra que você quer caneta? Não, pai. Tem a lousa. Olha, pai, a lousa, pai. A lousa? Sim. Você quer caneta pra escrever na sua lousa? Não, pai. Não, pai. E pode brincar com caneta? Não, pai. Tem, tem... Tem orelha, pai. Sua caneta? Não, pai. Olha, pai. Tem orelha. Tem orelha. Tem caneta no seu quarto? Sim, papai. Não, não tem não. Tem a mamãe não. No quarto da mamãe não? Tem orelha. Ah, tem no seu quarto? Sim, pai. Olha, a lousa. Sua lousa, é. Quem que deu essa lousa pra você? Não, pai. Foi... Foi... A titia. Titia. Tia Nussi. Sim. É. E olha aqui. Mas faz muita bagunça brincar com caneta. Uhum. Nossa, você gosta tanto assim da lousa? Você até... Sim, papai. Eu amo lousa. Você ama lousa? Sim, papai. Você ama tudo, Carol. Você é muito linda. Eu amo tudo, pai. Você ama tudo? Sim. O que mais que você ama? Lousa. A lousa. O que mais? Hum. O que mais que você ama? Lousa. Quem? Lousa. E o elefante? Sim. Ai, meu Deus. Você ama o elefante? Sim, papai. É. Eu amo lousa. Eu amo. Eu amo tudo. Tudo. Ama tudo. Você ama muitas coisas. Eu amo lousa, papai. Eu amo lousa. Você ama sua vela, que toda hora você fica pegando ela. Eu amo vela. Você ama a mamãe do céu, que toda hora você chega e fica conversando com ela. Eu amo a vela. Eu amo a mamãe do céu. Deixa eu ver. Como é que você faz com ela? Você ama o papai? Ah, bolo. Aqui é o bolo. Bolo. Bolo? Bolo? Bolo. Bolo? E olha aqui. Você ama o papai? Sim, papai. E a mamãe? Você ama a mamãe? Sim. Papai! Eu amo a mamãe. Nossa senhora. Eu também amo você. E você ama quem mais? O irmão. O irmão. Você ama o irmão? Meu irmão. É que o irmão não tá aqui, né? Meu irmão não tá aqui. Cadê o irmão? O irmão. O irmão foi passear. Foi passear? Sim. Com quem? Com o Queiroz? Onde? Onde? Onde será que ele foi? Foi. Lá embaixo. Acho. É, ele foi lá embaixo. Tá lá embaixo, lá. Não, pai. Eu ganhei o pai. Foi. 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 Aqueco. Foi onde? Aqueco, pai. Onde, filha? Não, pai. Aqueco, pai. No teto? Sim. Ai, Carol. Ai, meu Deus. Eu ganhei o pai. Você foi também? Sim. É. E eu amo. Susto. Susto? Quem chegou? Chegou. É comida. É comida. É comida. É comida. Quem que vai atender? Vamos lá atender.